E aí galera do MTB90, aqui é Eric Bruschi, atleta da Specialized Racing BR e estou aqui para trocar uma ideia com vocês sobre a minha S-Works Epic que eu vou estar usando aqui em Araxá Então, para começar, falando da minha relação, utilizo o SRAM Eagle de 12 velocidades e aqui para Araxá, nas provas mais rápidas agora, eu estou utilizando a Coroa 36 e o K7 que vocês já conhecem, 1050 mas provavelmente para a etapa de domingo, talvez esteja optando por uma Coroa 34, vou estar vendo como vai estar a rolagem da pista mas a princípio esse ano a pista ficou um pouco mais rápida E continuando na relação, muita gente me pergunta o que é esse diferencial no meu pé de vela e é porque eu utilizo o medidor de potência SRAM, que é para juntar dados durante a corrida e também durante os treinos para estar passando para o treinador esse feedback sempre O quadro é um S-Works Full, como eu tinha falado, ele é o modelo Epic e é o quadro mais leve que a Specialized fez até agora, para as bikes Full Suspension teve várias alterações, incluindo o Brain, que agora fica mais perto do eixo fazendo com que ele fique ainda mais sensível aos pequenos impactos do solo As rodas também são as novas Roval SL da Specialized, lançadas há mais ou menos um ano e meio atrás e agora elas têm um perfil um pouco mais largo já está dando ainda mais sustentação para o pneu, deixando o pneu ainda mais largo por mais que você use um pneu um pouco mais estreito e isso ajuda tanto na estabilidade quanto na tração da bicicleta o CELIN, eu utilizo o CELIN FENON da Specialized, com a tecnologia Body Geometry eu uso a versão S-Works, toda em carbono uma pequena alteração também falando em fit, que eu fiz na bicicleta a mesa, eu uso uma mesa com grau menos 21 é uma mesa de 90 milímetros o guidão, eu utilizo o original 740 e a única alteração que eu fiz aqui no cockpit foram as manópolas, que eu tirei as originais e coloquei as manópolas de silicone da Specialized para ter um grip um pouco melhor e um pouco mais de conforto também durante a corrida os freios da bike são os Level Ultimate um freio que tem uma frenagem bem legal tem uma modulação muito boa então é um freio que ele não fica derrapando se você segura um pouco a mais, ele tem uma modulação bem legal e faz com que você continue bem a fluir com a bicicleta nas descidas as duas suspensões da bike são RockShock e a dianteira é uma Seed Brain toda em carbono e para finalizar os pneus que eu estou utilizando aqui em Araxá são os Fast Track 2.3 que é uma medida um pouco maior mas que dá bastante tração e também estabilidade principalmente aqui que a gente tem muita pedra e a bicicleta acaba trocando de nível várias vezes então ter um pneu um pouco mais largo é melhor para estar se mantendo estável na bicicleta e aí a Angelique Música 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 Obrigado.